Olá, eu me chamo Renata Faez e esse é o Confeitando com Carinho. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um cupcake de cenoura com recheio de brigadeiro cremoso para essa Páscoa. Olha só, vou passar agora a lista de ingredientes que você vai precisar. Eu começo com as cenouras, eu tenho aqui meia xícara de chá de cenoura picada, xícara de 200 ml, 2 unidades de ovos, 1 terço de xícara das de chá de óleo, você vai usar o óleo da sua preferência, 3 quartos de xícara de chá de açúcar, eu estou usando aqui o açúcar refinado, 1 xícara das de chá de farinha de trigo, a minha aqui é sem fermento, e meia colher das de sopa de fermento em pó. O modo de preparo dessa receita é super fácil porque é feita toda num liquidificador, só fique atento aí sobre a ordem dos ingredientes para você não judiar do seu aparelho. Eu quero lembrar vocês e informar também para quem não sabe, eu tenho uma lista grande de bolos de cenoura que eu já fiz aqui, então se você é celíaco, tem intolerância à lactose, não pode com ovos também, eu já dei várias receitas e alguma vai servir para você, vou deixar um card aqui, aí você dá uma olhadinha que com certeza dá para adaptar essas receitas de bolo para cupcake, que nada mais é que um bolo menor, né? Então com certeza você vai até sem óleo, gente, tem bolo de cenoura sem óleo também, depois dá uma olhadinha. Então vamos fazer, o modo de preparo é muito simples, você começa primeiro pelos líquidos, então eu vou colocar o ovo no liquidificador, acrescento o óleo, as cenouras e o açúcar. Agora eu vou bater esses ingredientes por aproximadamente 1 minuto, velocidade média. Aqui já bateu, e aí quando ficar bem lisinho, eu acrescento a farinha de trigo, de uma só vez, e o fermento. Quem quiser utilizar a farinha aqui já com fermento, pode, tá bom? E agora eu vou bater bem rapidinho, só assim 10 segundinhos mesmo, para misturar essa farinha na velocidade média, e não pode bater muito, senão vai ficar muito borrachudo o seu cupcake. Então para ficar fofinho, tem que bater rapidinho, tá bom? Pronto, aqui já bateu bem rapidinho, vou mostrar para vocês a consistência. Olha só, bem molinho, tá vendo? E bem lisinho. Agora eu vou passar a minha massa para a forminha de cupcake. E sempre tem muitas dúvidas quando eu faço isso. Então, as dúvidas geralmente são, aonde eu encontro as forminhas de papel? Tem que ser na forminha de papel? Por que a minha forminha de papel gruda? Vou tentar resolver isso para vocês, olha só. Eu uso as forminhas de papel da Mago, que é parceira aqui do canal. Elas não grudam, você encontra elas em qualquer loja de artigos para confeitaria, artigos para festa na sua cidade. Se você não achar, a Mago está com uma loja online. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a loja deles, para vocês conseguirem encontrar esse produto. Eles têm agora o marrom e o branquinho. Eu vou fazer com os dois. Para apoiar essa forminha de papel, eu preciso de uma assadeira própria para cupcake, tá bom? Se você não tiver a forminha de papel, você pode fazer direto numa forminha dessa daqui? Pode, só que você tem que passar desmoldante. Tá? Estou tentando esclarecer as dúvidas que a maioria das pessoas tem. Não achou desmoldante, que a Mago também faz? Você pode só untar com margarina mesmo e enfarinhar, tá? Pode usar direto aqui. Só que não fica na altura de uma forminha de papel. E não fica prático também para você estar vendendo, para você estar distribuindo numa festa, porque vai sujar a sua assadeira. E essa forminha aqui, sozinha, ela não se sustenta em pé, tá? Daí tem outras forminhas que existem, que você consegue já assar diretamente na forminha de papel. Mas essa aqui não é o caso. Precisa da forminha de alumínio para apoiar, tá bom? Olha, eu abri aqui, ele vem bonitinho num copinho, tá vendo? Bem legal mesmo. Daí você tira aqui a unidade que você precisa. E apoia aqui na assadeira. E vai fazendo assim. E agora é só vir com a massa e despejar. A outra dúvida é, onde eu paro de colocar a massa do cupcake? Na mesma altura da própria forma, tá? Você vê uma sombra aqui da altura da forma, quando você está colocando. E você vai colocar até a altura da própria assadeira. É o máximo que você vai colocar. E aí é só ir pingando aqui, ó. Agora os bolinhos vão para o forno. O forno é 180 graus, pré-aquecido. Presta bem atenção nesse ponto que é importante. Para os seus bolinhos ficarem perfeitamente assados, deixe o forno pré-aquecido. Eu sempre costumo dizer, antes de fazer a receita, já liga o forno. Que é certeza que ele vai estar pré-aquecido. O tempo é de 25 minutos aproximadamente. Depende aí do seu forno. Com 20 minutos você já dá uma olhadinha, tá? É no máximo 25 minutos. E o rendimento foram de 7 bolinhos. 7 cupcakes grandes, tá bom? Vou levar para o forno então e já mostro para vocês como é que ficou. Enquanto os bolinhos estão no forno, eu quero avisar você que precisa de mais bolinhos, que você pode dobrar a receita, triplicar, não dá problema nenhum, tá? Eu fiz pouquinho aqui porque é só para mim e para o meu marido. Minha filha, como vocês sabem, e se me acompanha, ela tem várias alergias e não vai poder comer desse bolinho. É por isso que eu falei lá no começo do vídeo. Tem uma playlist que eu deixei que tem um bolinho lá para quem tiver qualquer tipo de alergia. Gente, sem ovo, sem leite, sem glúten, sem nada. Tá bom? E agora vamos para o recheio. Para o recheio dos bolinhos, eu tenho aqui meia lata de leite condensado, meia caixa de creme de leite, uma colher das de sopa de cacau em pó, é o que eu estou utilizando aqui. Mas você pode trocar por chocolate, 50%, pode trocar por achocolatado, o que vai diferenciar aí vai ser o teor de chocolate que vai ficar o seu brigadeiro. Talvez mais forte ou mais fraco, dependendo do que você for utilizar. E uma diquinha de ouro aí para você fazer render seu doce e ele ficar bem aveludado, é você usar meia colher das de sopa de farinha de trigo. A minha está aqui sem fermento, tá? Você vai usar sem fermento e eu não aconselho trocar por amido de milho. Na panela, com o fogo ainda desligado, eu vou acrescentar o leite condensado, o creme de leite, o cacau em pó e a farinha de trigo. Essa farinha de trigo vai deixar a textura bem aveludada e vai fazer com que você não precise ficar cozinhando demais esse doce, porque ele vai chegar no ponto rapidinho. Aqui também, se você for dobrar a receita lá do seu bolo, dobra a receita também de recheio, ok? O que você for dobrar a receita? O que você for dobrar a receita? Aqui ele já chegou no ponto, olha só, quando você passa a colher e ele não se une novamente, é porque já está no ponto. Assim que ele esfria, ele vai ficando cremoso. Agora é só reservar. Sempre que você optar por utilizar o cacau, ele vai ficar essas manchinhas aqui. O que dá para fazer é bater no mixer antes, tá? Eu não ligo, então eu uso assim. Por isso que muita gente às vezes opta por usar o chocolate 50% cacau, porque aí não dá essas manchinhas aqui. Mas eu estou fazendo em casa, para mim, então eu uso o cacau, tá bom? Olha só, aqui já estão os cupcakes assados e frios. Eu vou abrir um aqui para vocês verem como solta fácil da forminha. Aqui não agarra. Eu deixei um pouquinho a mais ali no forno, queimou o fundinho desse daqui. Mas olha só como fica. Vou abrir para vocês verem como fica fofinho, super fofinho, desmancha na boca. Bom, agora chegou a hora de rechear os cupcakes. Tem várias maneiras de se rechear. Eu vou mostrar para vocês a maneira mais profissional, que eu acho que fica mais prática também, que faz menos sujeira, tá? Olha só, eu coloquei o brigadeiro aqui na manga de confeitar. sem bico, sem nada. Tá vendo? Eu só cortei essa manga e ele está cremosinho. Não põe na geladeira, tá, pessoal? Deixa fora da geladeira para você conseguir rechear com facilidade. Eu tenho um bico aqui, você pode escolher o bico que você quiser, se você tiver acesso ao bico, que é para fazer um furo redondinho, assim, ó. para você conseguir retirar. E aí você pode cavucar com uma colher, se você não tem o bico. Você pode apertar aqui, se você quer que fique com bastante recheio, ó, você dá só uma apertadinha no fundo. E aí você deposita. Olha a cremosidade desse brigadeiro. E aí você pode fazer com uma colherzinha, se você não tiver, e encher com uma colherzinha também. você pode retirar daqui de dentro a tampinha e colocar, aplicar aqui. E tampar novamente. Você que gostou desse vídeo, curte, compartilhe aí em grupos de confeitaria, nas suas redes sociais, com pessoas que você sabe que vai realmente aproveitar esse tipo de conteúdo. Semana que vem eu vou trazer para vocês uma decoração linda com esses cupcakes. Não perde! Escreve aqui embaixo para mim qual tipo de vídeo que você quer ver aqui no canal. Beijão e até a próxima! Música Música